Eu escrevi nesse livro aí, Segredos de Cura Interior, ou no outro, não sei. Quando a gente escreve dois, a gente não sabe o que tá no outro, né? É igual o prefeito lá do interior, ele misturou o dinheiro dele com o da prefeitura. Aí ele não sabia qual é o dele, qual é o da prefeitura. Ficou com os dois, não é? Então, eu escrevo ali que... Ela que misturou, foi. Não foi, não. Foi, não. Quando a gente acaba misturando as coisas, você perde, mas não sabe aonde que eu escrevi sobre isso, aonde que eu escrevi sobre aquilo. Agora eu também já não sei o que eu tinha escrevido, o que eu tava falando, já pensou? Não entendi. Ah, é, compre os dois. Veja bem, eu estava afirmando que eu tenho muito medo das pessoas que têm uma doença chamada Síndrome do Anjo Gabriel. Estão falando dessa doença? Ah, é aquela pessoa que tá sempre recadeira de Deus. Jesus mandou eu falar isso pra você. Eu estava em oração profunda. E o Senhor disse que eu vou você fazer isso. Cuidado dessas pessoas. Normalmente mesmo. E o Senhor disse que eumostro muito bem, deu tempo. Era essa sua格ia.